Pois é, meus amigos, cá está-me nós, hã? Pois, pois, primeiro faz a narinha, depois pede-vos desculpa, vai mal, vai mal, pronto, vai lá, ao menos pede-vos desculpa. Cá está-me nós, pois é, orem, e hoje, já ouvem o que é que vamos fazer, hã? Vamos buscar um capacete novo, hã? Pois é, hã? Bom, o Maia já vos disse no passado, e quem me segue há muitos anos sabe isso, eu já tive montes e montes de capacetes da Scorpion, ok? Desde a minha Hornet, que foi a minha segunda moto, o meu primeiro bom capacete foi um Scorpion preto, pá, não me lembro da designação, já era aérea, já tinha aquele pumpzinho para poder encher e ficar com as bochechinhas apertadas em velocidade, que é muito útil para motos desportivas, principalmente, para o capacete ir mesmo ali segurido, mas depois disso já tive montes deles, porquê? Porque eu sempre adorei a relação preço-qualidade de todos eles, pá, mais ou bem, não é um capacete, não se pode dizer que é melhor que um Shoei, com um Arai, com um Schubert, ok? Não é, mas fica muito lá próximo, ok? Por um valor bem diferente, ok? É exatamente isso. E agora, eu neste momento tenho, tenho o da Ventura, o ADF 9000, tenho o que tenho neste momento colocado, está aqui, que é o Scorpion 1400, que é o Sport Touring, que eu adoro, já me acompanha já há um ano e tal, já fiz a viagem do ano passado com ele, não é, de verão, e provavelmente é o que eu vou fazer também, e ele está na viagem, e é isso, ou seja, e agora vamos buscar mais um, qual, não vos digo, ok? Vai ser segredo, já vão saber daqui a uns minutos, meus amigos, até já! Pois é, meus amigos, olhem só, a combinação que eu tenho aqui hoje, é o meu novo capacete, Scorpion Exo R1 Evo Air, ok? Tamanho L, olhem só, coisa mais linda, já equipado com o Cardo Packtalk Edge, já sabem que eu só uso o Cardo, ok? Aqui está a embalagem original, ainda, acabou de ser montada aqui pelos caríssimos colegas da Moto Fundador, ok? Faço muitas viagens com meus amigos, pá, e uso sempre o Cardo, para mim é o melhor meio de comunicação, não há qualquer hipótese. Agora, no capacete, estão a ver aqui, já, se quiserem saber o peso, tem aqui, portanto, estamos a falar de 1400 gramas, mais ou menos, ok? Para mim mais 50, menos 50, que é assim que se mede, esta coisa, vamos chamar uma tricolor, está muito bonito, ok? Isto parece carbono, mas não é carbono, ok? Esta é a versão normal, este roando os 440 euros na versão decorada, ok? Mas é realmente bonito, ok? Terá de dar aqui à frente, terá de dar em cima, saída a dar aqui atrás, olha, tem aqui saída a dar, e aqui, ok? Tem aqui este tipo, este quase é ailerão, é ailerão, isto é para usar depois como moto desportiva, já sabem que eu este ano vou ter, pelo menos, vou voltar a ter uma moto desportiva. Agora, já vem com pinlock, ok? Empecável, e já vem também com uma, isto é uma viseira escura, não vale a pena estar a abrir, ok? Mas vai ser colocada, que este capacete vai ficar muito bonito, com a viseira escura. E já agora, um pormenor aqui do cardo, deixa eu pôr aqui, ah, já agora, antes disso, vou-vos mostrar o interior, ok? Isto tem o tal sistema de enchimento, ali, estão a ver, isto é muito fixe, lá está, uma moto desportiva para andar, não é uma sonda com mais velocidade, naked, seja naked, seja uma R, isto assim para ficar mesmo preso à cabeça, não é? Fica muito fixe, agora, vamos só tirar aqui, para eu-vos mostrar. Pois é, amigos, tive que parar de gravar, porquê? Isto é magnético, é muito prático, mas tem que ser com duas mãos, não é? Com uma das mãos, aperta aqui à frente, depois empurra-se, oh, estão a ver, isto é como é magnético, cola logo, e fica preso, portanto, impecável, espetacular, mas só com uma mão, não consigo, estão a ver, só fazer assim com uma mão enquanto estou a gravar, não consigo. E assim, depois já sabem, isto é a primeira impressão, só para-vos mostrar o capacete, mas depois, muito bonito, excelentes interiores, levozinho, muito confortável, já o coloquei na cabeça, e pronto, e é isso. E, bem, mais uma vez, bonito, equipado com um cardo, que é como tem que ser, e siga, amigos, vamos lá. Pois é, amigos, é assim, ou seja, capacete novo, lindo, 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 pá, e espero, adorei, amigos, eu tinha visto as fotos, não é? Ou seja, quando escolhi o capacete, não o tinha visto ao vivo, estão a perceber? Ou seja, oh, peraí, estava aqui, aqui qualquer coisa aqui no chão, que me está a prender o... Ah, ok, está vendo? Deve ser, estava ali algum paradelo fora do sítio, estava-me a bloquear o poder rodar o guiador. E, então, é pá, eu quando vi aquilo, nas fotos, bom, acho que fiquei indeciso, não é? Porque nas fotos é uma coisa, em termos de cores, não é? Mas parecia-me bonito, mas estava a pensar, é pá, será que vou mesmo gostar muito ou pouco, não sei? É pá, quando vi ao vivo, pensei, com caralho, está incrível, adorei mesmo, achei lindíssimo o capacete. As coisas estão brutais, pá, está mesmo fixe. E, de resto, lá está, pulo na cabeça, ainda não andei nele, não andei com ele e ainda não vou com ele, estou com o meu Scorpion Exome de 400, não é? E, é pá, só gente simpática, oh, ninguém, ninguém deixa um gajo entrar, só gente simpática, com caraças. E é assim, e pronto, e entretanto, o que é que eu tinha? Eu tinha aqui, esta manete do lado esquerdo, ah, estava muito solta, estão a ver, tipo, abanava demais, agora já esteve aqui, o Tiago já esteve a dar aqui um ajustezito. E, por coincidência, este fim de semana, aconteceu-me o Cruze Controlo. Imaginem, tanto estava a funcionar perfeito, como eu desligava a moto, punha-me a andar outra vez e, de repente, queria ligar o Cruze Controlo. É bem, não sei porque eu não ligava, não é qualquer, qualquer atrofia dela, zita. E pronto, e, pronto, ele esteve a ver ali, não é, havia aqui alguns estes erros, eu acho que tinha a ver com, eu disse que tinha a ver aqui com a manete. Que estava meio a solta, realmente, e ele, mano, já deu aqui um ajustezito, e, pronto, e, pronto, e agora tentava a experimentar, estão a ver, é que nem sequer, agora estão a ver com o óleo, eu carrega, eu liga, estão a ver, impecável, meto aqui o Cruze Controlo, oh, está aí, está a andar, impecável. Bah, não estava a dar, vamos ver, vamos ver, mas às vezes dava, direitinho, tanto dava que não deixava de dar, não é, é assim, é bem, pronto, e também adorei, também o Cardo PacTalk Edge, amigos, incrível, é o topo de gama da Cardo, não é, eu já tinha posto o Cardo PacTalk Neo no meu Schubert, não é, que eu, entretanto, vendia, pá, vendi porquê, pronto, já sabem que, não é, eu como agora estou aqui, a ter um patrocínio, da, não é, por parte da Alpinestar e Scorpion, é pá, pronto, sinto-me um bocadinho, não é, não é, não é obrigação, amigos, é assim, ninguém, ninguém me pediu exclusividade, eu posso usar qualquer marca de capacete, mas é, eu acho que uma questão de respeito, não é, já que me estão a dar um capacete, este capacete é dado, ok, não me sinto bem estar a usar neste momento outras marcas para já, estou bem, aliás, lá está, imaginem, eu tenho o Yastex Omidy 400, fui eu que o comprei, fui eu que o paguei, ok, tenho o meu, o ADF 9000, fui eu que o paguei, só para ser claro, ok, e este aqui o que está, o, 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 o Scorpion é R1, é o, é o único que, realmente, estou a ter assim, com um patrocínio mesmo, estão a perceber, portanto, pá, é isso, e, e é isso, e desta vez, não é, e como eu vendi o Schubert, pá, fiquei, Eu deixei tudo, também estava lá o Pacto Neo, que eu adorava, mas este aqui, o Edge, é mesmo o topo de gama, é magnético, pá, incrível, está mesmo muito fixe, estou mortinho de dar uma volta com o capacete e com o Cardo com este topo de gama, está mesmo muito, muito fixe. É assim, amigos, olhem, vamos lá, mais ou menos, vamos experimentar novamente aqui, cruz-controlo, ó, pecável, pecável, vamos acreditar, pode ser que tenha sido só realmente umas atrofiadelazinhas, mas amigos, é assim, motas com muita eletrónica, estamos sujeitos, ok, porque é que vocês julgam que a Teneré não tem eletrónica nenhuma? Não é por acaso, estão a perceber, epá, é daquelas coisas, não é? Porque é impossível termos uma mota cheia de eletrónica, como uma KTM ou outras motas, não é? Epá, e garantir que nunca nada vai atrofiar, epá, vai atrofiar, de vez em quando vai dar uma atrofia dela qualquer, tem que ser a oficina, tem que fazer ali uma limpeza de erros, um reset lá da ECU, que é tipo a unidade central da mota, epá, é a vida, é a vida, isto é tipo um computador, de vez em quando atrofia um gajo tem que dar um reset e fazer qualquer coisa, e é assim, amigos, e mais ou menos, por isso é que a Teneré não tem eletrónica nenhuma, que vocês estão a atravessar a África e não tem uma oficina para ir lá fazer um resetzinho à ECU, estão a perceber, é por aí, por isso é que eu vos digo, se fosse dar uma volta por zonas muito remotas, epá, iria numa Teneré, não tenho qualquer dúvida, ok, pá, dentro de Europa um gajo daqui, claro, uma KTM, é mais fixe, pela tecnologia e tal, é por aí, amigos, olhem, mais uma vez, vamos testar outra vez, espetáculo, é, espetáculo, vamos acreditar, vamos acreditar, que ficou resolvido, se não, olhem, estamos aí, malta da moto ao fundador, para ir, não é, para ir fazendo aí uns testezinhos e ir resolvendo o problema, não é, à medida do possível, é assim, amigos, olhem, espero que tenham gostado do capacete, digam-me o que é que acharam do capacete e do meu Intercom Novo, não é, acho que ficou ali uma combinação perfeita, incrível, não é, e já sabem, eu não digo bem da Scorpion ou da Alpine Star, porque sou patrocinado, porque eu, muito antes de ser patrocinado, já tinha comprado uma tonelada de capacetes da Scorpion e a grande parte do meu equipamento já era tudo Alpine Star, ok, pá, portanto, não vale a pena, não vamos estar com ilusões, e outro ponto, eu estou muito feliz e aceitei este patrocínio também, porque é uma marca que eu me identifico, tanto de capacete, como de equipamentos, é uma marca muito boa, com excelentes equipamentos, mais ou menos, por isso é que eu já os comprava sem qualquer tipo de patrocínio, amigos, portanto, não nos vamos estar aqui agora com grandes filmes, não é, porque são marcas que eu realmente gosto, já gostava e continuo a gostar, não é, amigos, fiquem bem, até à próxima e fui!